O projeto Água para o Futuro, desenvolvido pelo Ministério Público de Mato Grosso, foi destaque durante o 69º Congresso de Botânica, realizado este ano em Cuiabá. O evento foi voltado a alunos da graduação, pós-graduação, professores e pesquisadores de todo o país. Convidado para participar da programação, a equipe do projeto ministrou cursos teóricos e práticos. Nesta aula de campo, geólogos, biólogos e estudiosos da Botânica de outros estados e também de Mato Grosso, tiveram a oportunidade de realizar atividade prática em uma nascente. Aqui, eles puderam conferir como é realizada a utilização de drone para mapeamento e processamento dos dados. O minicurso buscou, primeiramente, passar uma parte teórica de todos os procedimentos técnicos utilizados pelo projeto Água para o Futuro, desde a identificação, do mapeamento prévio e da caracterização da nascente, até a parte dos procedimentos ministeriais na busca da reparação da nascente. E o segundo momento foi levá-los a campo para eles sentirem na pele o que seria uma identificação e uma caracterização de uma nascente. Então, escolhemos uma nascente próxima ao FMT, no bairro Renascer, e nessa nascente foi aplicada a ficha de catalogação do projeto Água para o Futuro, onde foram levantados os aspectos bióticos e abióticos daquela nascente e o estado de degradação dessa nascente também. E uma troca de experiências, porque, afinal de contas, nós temos a metodologia do projeto, ela envolve, por exemplo, flora em indicadora de nascente e área úmida. E aqui nós conseguimos várias informações a respeito disso. Mas, principalmente, é a divulgação do projeto no âmbito nacional para os pesquisadores, os estudantes, porque sabemos, temos aí mais de 800 municípios em crise hídrica. E sabemos, como já muito bem disse o doutor Mauro Curvo, que este é um projeto que não é para Cuiabá, é para o Brasil.